Deixa eu chamar comigo aqui para o estúdio do Jornal do Piauí, minha amiga Gorete Santos, direto do litoral, ainda veio aí com uma carga de camarões para distribuir entre os amigos aqui com um presente de Natal. Tudo bem, Gorete? Oi, Tiago. Seja bem-vinda de volta. Gorete que estava em missão lá no litoral, acompanhando essa inauguração histórica, não só do porto, mas também do lançamento da pedra fundamental do maior projeto de hidrogênio verde do mundo, Gorete. Exatamente isso, viu, Joel? Joel, só? Vamos mandar um abraço para o Joel, certamente está nos assistindo aqui. Bom, Tiago, é exatamente isso, né? É um projeto grandioso. O Piauí sai na frente, embora outros estados brasileiros também já estejam se preparando para isso que a gente chama de transição energética, que é a grande mudança que se propõe para o mundo. O Piauí já nasce grande com esse projeto, porque aqui deve ser implantado o maior parque de hidrogênio verde do planeta. O hidrogênio que é captado da água, a água é composta exatamente de hidrogênio, de oxigênio e é uma fonte riquíssima. Então, o Piauí tem todas as condições necessárias, porque o hidrogênio, na verdade, ele tem múltiplas funções, inclusive para a indústria, para a produção de produtos químicos, para fertilizantes, enfim. Enfim, ele tem uma... tem muito... no planeta, mas a forma como ele é produzido hoje no mundo, infelizmente, é por fontes de energia, na verdade, energias de... Que não são limpas. Exatamente. Principalmente do gás natural, né? São derivados de petróleo e tal. Porque para a produção dele, exige-se uma grande geração de energia elétrica. E hoje o Piauí tem isso de forma limpa também. Exatamente. Energia eólica... E energia solar. Energia solar. E água em abundância. Ah, verdade. Vamos lá acompanhar como se deu o lançamento da pedra fundamental lá na ZPE de Parnaíba. A zona de processamento de exportações de Parnaíba é o berço dos projetos que prometem revolucionar a economia do Estado. O hidrogênio é um gás. Vai ser extraído da água através da eletrólise, processo que exige uma carga de energia elétrica gigantesca. É chamado de verde porque usa fontes renováveis, como solar e eólica. Evitando a emissão de CO2 na atmosfera. O gás que provoca o efeito estufa. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Welton Dias. Além dos dois investidores internacionais. Acompanharam o governador Rafael Fonteles na inauguração das pedras fundamentais do maior parque de hidrogênio verde do planeta. Momento histórico prestigiado por muitas autoridades, empresários e pesquisadores. As duas companhias se comprometeram em começar a construção do maior parque de hidrogênio verde do planeta já no final do ano que vem. A expectativa é de que sejam gerados 8 mil empregos só no canteiro de obras. O início do funcionamento das usinas está previsto para 2027. E até 2035, juntas, devem abrir cerca de 20 mil postos de trabalho. Eu viajei o mundo inteiro e em nenhum país encontrei todas as condições em um só lugar para produzir hidrogênio verde. O Piauí tem muito sol, muito vento, tem hidrelétrica e tem água. Disse o CEO da Green Energy Park, Bart B. Burke. Quando eu visitei o Piauí, eu poderia encontrar todos os elementos melhores aqui. Em nenhum lugar encontrou as melhores condições para produzir hidrogênio, todas em um lugar só, como ele encontrou no Piauí. O presidente da Solatio, Pedro Wack, explicou que o hidrogênio verde vai ser convertido em amônia, base para fertilizantes. O produto vai abastecer o mercado exterior, mas também o Brasil. E completou que, além dos recursos naturais em abundância, a articulação do governo do Piauí e a infraestrutura oferecida foram decisivas para atrair os investimentos que devem atingir 200 bilhões de reais. Uma área aqui, em uma CP, que tem estes benefícios fiscais, podendo pensar em exportação. Ter aqui uma superestação que está a 15 quilômetros, chama-se Superestação de Parnaíba 3, que é o que permite ligar esta usina a esta superestação. Ter o porto que está se preparando para ter a infraestrutura necessária para poder movimentar esta produção. Não só pensando na exportação, sino no próprio mercado interno. É fácil pensar que, incluso para o mercado interno, esta amônia pode sair do próprio porto. E, sobretudo, o vosso governo. Na ZPE, vai funcionar um hub do hidrogênio verde. Várias empresas desenvolvendo tecnologias para a cadeia do hidrogênio. Além de um centro internacional de inovação, ocupado por representantes de universidades piauienses e europeias, para buscar soluções nesse processo de transição energética. Durante o discurso, o governador Rafael Fonteles reforçou a grande importância do empreendimento. Nós seremos uma potência não apenas de produção de hidrogênio, nós seremos uma potência de industrialização verde. E é isso que vai tornar o nosso Piauí, presidente Alckmin, igual a sua terra natal de São Paulo. É isso que queremos. Isso aqui vai ser um divisor de águas na industrialização do Nordeste e a neo-industrialização tão definida pelo presidente Alckmin, que é inovador e é verde. Ou seja, vamos contribuir para descarbonizar o planeta e gerar muito emprego e renda aqui no Piauí. Por isso que a gente está muito feliz e agradece muito aqui o presidente Alckmin pela presença, o presidente Lula e o apoio de todo o governo federal, especial o ministro Wellington Dias, nessa nossa trajetória de desenvolver o Piauí. O vice-presidente Geraldo Alckmin enalteceu a iniciativa do Piauí, que inaugura a neo-indústria brasileira. O Brasil precisa de uma neo-industrialização. O que é a nova indústria? É o que está sendo feito aqui. Aqui está o maior exemplo da nova indústria. Inovadora e verde. E prometeu que o governo federal vai proporcionar todas as condições necessárias para viabilizar a produção do hidrogênio. O compromisso do presidente Lula é desenvolvimento, inclusive emprego, renda, melhorar a vida das pessoas, estabilidade sem inflação e desenvolvimento com sustentabilidade. Hoje o desafio do planeta é descarbonização. Existem inúmeras rotas tecnológicas. Uma das principais é hidrogênio, mas hidrogênio verde, feito através de energia renovável. E eu complemento, hidrogênio verde e do Piauí. Bom, agora a gente falou não só o vice-presidente, mas ministro do desenvolvimento, indústria e comércio. Que, claro, há a necessidade também de se romper em traves burocráticos que são comuns da instalação, a concretização desse tipo de negócio. O Piauí, passos concretos para se tornar uma referência mundial nesse aspecto. Sem dúvida, viu, Tiago? E aí ele prometeu, inclusive, trabalhar para agilizar esse processo, né? Porque no próximo ano, o Piauí, ele deve evoluir com a parte de planejamento, as licenças ambientais que são necessárias, porque existem vários passos, inclusive, em relação a essas licenças ambientais. O Piauí já tem uma licença prévia, mas isso precisa ser ratificado com aprofundamento dos impactos possíveis, e sim, em qualquer setor, né? Então, a ideia é agilizar esse processo. E agilizando logo, início de 2024, no final do próximo ano, as obras da construção dessas duas usinas, elas já iniciam. Bom, e você vai ter a oportunidade aqui no Jornal do Piauí de entender melhor como funciona o hidrogênio verde, como ele é captado, como é que ele se transforma em energia, como ele vai ser transportado, porque é para uso também em outros continentes. A Gorete Santos foi ao litoral, não apenas cobriu o factual. Ela coletou um material vasto e rico para trazer a você todas essas informações inerentes ao hidrogênio verde. E, a partir de amanhã, a gente inaugura aqui no Jornal do Piauí uma série chamada Gorete... Hidrogênio verde é a revolução energética, porque, de fato, é isso, né, Tiago? A gente falava, ouvia o vice-presidente falando da questão da descarbonização, que nada mais é do que exatamente a gente trazer esse equilíbrio, né? Porque o gás carbônico, ele é um dos principais causadores do aquecimento global. Então, a gente precisa... É um gás que é necessário para manter a temperatura do planeta, mas ele está em desequilíbrio. E é isso que a gente precisa retomar, né? Esse equilíbrio da quantidade de gás carbônico que existe na atmosfera. E a grande aposta é justamente o hidrogênio, que tem uma carga genética... Energética. Energética, perdão. Imensa. Então, ele, de fato, está sendo a grande aposta. Por que isso nunca foi pensado? Porque isso requer muita pesquisa. Não é um processo simples, é um processo extremamente complexo, inclusive porque o hidrogênio verde, ele é muito inflamável. Então, para armazenamento, para transporte, tudo isso exige muita pesquisa, muita tecnologia para conseguir fazer isso de forma segura. E é o que o mundo inteiro está fazendo. E o Piauí, a gente repete, sai na frente em relação à grandiosidade, porque aqui vai ser montado o maior parque de produção de hidrogênio do mundo. O que a gente observa? No Brasil, talvez, e principalmente no Piauí, onde a gente tem essa energia renovável abundante, a gente talvez não se dê conta da grande necessidade. Mas é exemplo da Europa, que usa principalmente como fonte de energia, o que nós falávamos anteriormente, que são as fontes não renováveis e altamente poluentes, derivadas do petróleo, sofreram muito crise energética depois da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia é a principal produtora do gás natural que é importado pela Europa. O risco de abastecimento de energia é imenso. Então, esse processo de buscar alternativas... E focasse mais... Foi acelerado. Exatamente. Então, você vai entender melhor tudo isso, esse esforço em nível mundial para se chegar a uma transição energética. É isso que a Gorete está falando. Deixar de usar a energia que polui para usar a energia limpa. Daí a importância do Piauí dar esse salto, esse passo primeiro. Mas é claro que para tudo isso chegar ao ponto onde se vá ter a produção, exportação do hidrogênio verde, há algumas etapas a serem seguidas. E é tudo isso que você vai entender na série de reportagens que a gente começa a exibir amanhã. Correto, Gorete? Exatamente. De amanhã até quinta-feira a gente vai trazer as informações detalhadas do que é, como é que se dá essa produção, a funcionalidade de tudo isso e, obviamente, os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no estado do Piauí. Muito obrigado, Gorete Santos. Eu já estou ansioso aqui. Vou estar aqui no estúdio acompanhando junto com a Gorete Obrigado pela participação e a gente se encontra aqui amanhã. Volto aqui todos os dias desta semana. Valeu, Gorete. Obrigado, Gorete. Vai lá trabalhar com a Fico, com a equipe dela para preparar todo o material que a gente vai exibir aqui. Obrigado, Gorete Santos. Tchau, tchau, 66iytone. Tchau, tchau, tchau.